Rampas Hã? A força que puseste aquela rampa Zé! Aqui! Estava a dar o dar para dentro daqui Cuidado, estou a levar, estou a levar É Joga-me Eu não sei nada 3 metros tu? 30 nesse Do Noct Dei branco na hora Oh my god Tu é que estavas a meter rampas dentro das boxes E estavas a dizer para de meter rampas nas boxes Eres tu Que eras tu? O que? É O que? Não Não Ai 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 Ele mandou-me um tiro por baixo do chão e partiu-me o chão com um tiro Vamos lá Blue Ok, obrigado. Mano, ia ficar mesmo triste se morrer... Ih, caralho, gritei demasiado alto. Gritei demasiado alto, malta, desculpem. Olha, o gajo não parece ser muito bom. Já ofereces o Natal ou a passagem de dano? Ah. Não sei, a passagem de dano costuma ser sempre mais divertida. Tem aviões no casual? Ah, acho que sim. Portanto, já sabem, malta. No torneio da Vorten Game Ring, podem... Foi headshot ainda por cima. Zaxor, tu estás-me a fazer essas perguntas? Zaxor, estás-me a fazer essas perguntas? Tu já viste os horários, certo? Ah, Zaxor, não faz sentido dar-me a perguntar a mim? Ah, bem provável. Bem provável que seja. Nem me estava a lembrar dessa skin. Ok. Ok. Exatamente, se tiverem um computador de baixo da mesa ou se tiverem um computador de longe de onde vocês jogam, ok? Vocês querem sempre ligar esta pen aqui, e isto basicamente é um extensor do USB, e depois ligam isto ao PC, ok? E tem isto perto do vosso teclado, ou perto do vosso rato, do mousepad, que é para estarem com o rato mais próximo possível do conector do wireless. E também facilita um bocadinho, porque depois se vocês quiserem, imagina, se vocês quiserem meter o rato a carregar, é só tirarem isto, ligam isto ao rato, e já tem aqui prontinho. E depois quando quiserem jogar o wireless, quando o rato já está carregado, é só tirarem, ligam isto, e ficam com isto em cima da mesa. Eu antes já tinha, pronto, eu tinha este aqui, né? Isto é o do G-Pro que eu utilizo atualmente. Mas eu agora, I guess, vou trocar, vou ligar, vai ser uma confusão, vou ter dois destes aqui. Mas portanto, vou passar aquele para o outro PC, e agora vou ligar. Já teve de beber as duas potes, nem foi bonito. Pu Symptomas. Cada um temor já ficou tratado. Hummm, hummm, puxo. Sabe três meses e não queres na live, WTF? Não, ele ainda fez uma cena que eu não desculpe. Não me interessa se são celebs ou não, em relação a isso. Não é... Ai, ai, ai. Quem ganhou ontem o torneio da Vorten? Olha, tem... Desde segunda. Tem a ideia que... Ou o tempo passou, vai dar rapidamente ou não sei. Imagina, só me diz. F***. Essa é a cena. Vai receber um desconto de 14,80€ neste artigo. Que acho que deve ser o preço da pizza média XM. Depois, composição X e bytes. Eu selecionei XM. Mas tem estas todas, custa mais. Depois tem massa da pizza. Eu meti massa, pã, alta e fofa. Depois tem entrada, não quero. Bebida, não quero. Sobremesa, não quero. Cookie, não quero. E já não tem mais nada. E agora, chato? Qual é o plano? Vamos ir assim? Porque eu quero aquela pizza. Eu quero esta. Esta cheia de pepperoni ali no meio. Eu quero aquilo. Bem, o almoço vai ser francesinha, né? Mas não estava, espera. Pensei que ia ser mais rinhido entre a francesinha e a picanha. Honestamente. Aliás, eu escolhi quatro cenas que eu pensei que ia ser rinhido. E na realidade o frango assado só tem 21 votos. Ok, mala. Nós vamos aproveitar então este final do jogo para fazer a votação sobre o que é que nós vamos jantar. Ok? Vocês é que vão decidir o que é que eu vou comer. E é bueda fácil fazê-lo. Ok? Vocês vão poder votar aí através do chat. Gerir sondagem. Nova sondagem. Ah, é. Portanto, o Shikai vai jantar. Dois pontos. E agora vou meter aqui certas opções. Vou ver o que é que há para escolher aqui no Uber Eats. Pais dos excessos, pais dos pobres. Faço o que eu quiser. E os mares fazem aquilo que quiserem. A seguir podes fazer se vais fazer mais 2 kills ou menos 2 kills. Acho que é uma boa ideia. Um... Ok. É. Plutuое cheio. Um... Um... Uma noite bem simples. Um... Foi mesmo last second, não foi? Tem underground aqui, não tem. Ah mano, eu pensei que ele tinha saído. Este gajo era tão mau e eu fui morrer por este bot. Agora, ele está horrível mal lá. Last foi o 6 chest. Last foi o 6 chest. 6 chest, nenhum item lendário. Aliás, nenhum item épico sequer. A maior parte de vocês apostou bem. O esquema ping está sempre a subir, como posso mudar isso? Não.